Olá, meus amigos, vamos lá. Hoje... Sim. O trabalho, por favor. O trabalho hoje. Só um minuto, eu estou abrindo o meu livro. Tia, não estou com a senhora, por favor, é só um martelo. Esse martelo está na minha cabeça, eu estou desculpa. Tia, não estou com a senhora. Tia, não estou com a senhora. Tia, não estou com a senhora. Tia, meu microfone está abrindo porque... Tia, meu microfone está abrindo porque do som. Tia, meu microfone está abrindo porque do som. Tia, eu estava nessa página mesmo. Tia, para fazer essa página? É porque eu já fiz. Tia, meus amigos, vamos preparar a página 23, ok? A página 23 é sobre as escolas. Se você precisar, você pode olhar para o seu livro de estudante para ajudar você. Ok? Caio, ok? Murilo, ok? Silipe? Julio, ok? Uh-huh. Ivi, ok? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou tentando abrir a minha câmera. Eu estou aqui. Eu vou abrir o microfone porque do som. Ok? Ok. 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 Teacher, eu vou abrir o microfone para o meu microfone. Page 23, workbook, page 23. Vamos preparar. Vamos fazer isso. E aí, o professor Julio vai corrigir com você. Ok? O professor Julio vai corrigir. Mas vamos tentar fazer isso. Se necessário, você pode olhar o livro de estudante para ajudá-lo. Ok, Lucilide? O que eu já fiz, tá? Eu não sei porquê, Sara. O professor Julio não disse o que você fez. Let's go. Five minutes. Tia, quando o Sara estava falando que ela já fechou, eu estava tomando um susto. Será que a tia que lhe mandou isso daí para dever de casa? Tchau, Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto